Olá, eu sou o Bruno da ONI Canal e esse é o passo a passo do e-commerce. Hoje nós vamos finalmente aprender como cadastrar um produto no Bling, no RP Bling. Então sem mais delongas, vamos dizer sempre o computador que tem muita informação aqui nesse vídeo, vamos lá. Então nós estamos aqui no RP Bling, você vai vir em cadastros, produtos, ele vai te mostrar a lista de produtos aqui, como eu não tenho nenhum, ele aparece esse botão, incluir cadastro. Eu vou vir aqui e fazer o cadastro do primeiro produto. Aqui está o cadastro que eu ensinei a fazer nos vídeos anteriores, eu vou copiar todas as informações aqui, vou copiar elas, você vai clicar aqui em informações adicionais, aqui na parte descrição curta, você vai clicar com o botão direito e colar como texto sem formatação. Por que? Eu não quero enviar a formatação do Word, dos marketplaces, para o site, etc. Por que? Pode ser que não fique bom lá. Então eu prefiro deixar aqui o texto sem formatação, vou organizar o texto aqui, e se for o caso no site, se eu quiser, posteriormente eu vou lá e formar como eu quiser. O título é importante a gente colocar em negrito para a gente indicar que essas palavras-chave são as palavras-chave mais relevantes do anúncio. Esse mesmo título, que nós já fizemos no anúncio aqui, nós vamos usar para colocar aqui no campo de inscrição. Esse campo de inscrição, conforme eu falei anteriormente, ele tem que ter até 60 caracteres para o mercado livre aceitar ele. Então nós vamos sempre usar essa base, aqui ele mostra quantos caracteres tem, e nós vamos manter sempre até 60 caracteres, tentando chegar mais perto de 60 caracteres, para aproveitar esse espaço para utilizar o maior número de palavras-chave. Feito isso, nós vamos de trás para frente aqui nas abas, que é o jeito que eu identifiquei que é melhor para cadastrar. Então aqui eu já estou com o título, com toda a descrição pronta, eu vou vir agora em arquivos e imagens, vou clicar em anexar arquivos, upload, e aí vai abrir aqui a janela, eu vou pegar os quatro arquivos que eu preparei, dois deles eu mostrei para vocês faziam, eu fiz junto com vocês, e os outros dois aqui eu fiz posteriormente, mas é só alguns detalhes. Vou mandar abrir, e aí ele vai subir para o Bling essas quatro imagens. As imagens do produto, elas vão estar sempre hospedadas aqui no próprio Bling. Já mandei elas, você pode ver aqui no fundo que elas já estão aqui, fecho, e aqui é muito importante, a sua foto principal, a sua melhor foto, que mostra o produto como um todo, ela sempre tem que estar em primeiro lugar. Então eu clico aqui, arrasto, deixo ela em primeiro. E aqui eu seleciono a ordem que eu quero que seja exibido. Então nós já preenchemos informações adicionais, arquivos e imagens, agora nós vamos em tributação. Isso é lógico para quem for emitir nota fiscal, o que obviamente eu recomendo que todos façam. Em origem, vai depender do tipo de produto, normalmente a gente usa nacional, estrangeiro quando é importação direta, ou se é estrangeira adquirida no mercado interno. Essas são as três mais comuns, claro que você vai ter que ver com o seu contador, ou na própria nota de compra você consegue essa informação. No caso dessa mercadoria, que nós estamos cadastrando aqui, é o kit de preços, ela é estrangeira adquirida no mercado interno. O próximo campo é o NCM, eu anotei aqui o NCM já para adiantar a minha vida. Copie e colo. Assim que eu digito o NCM, ele vai abrir a linha do CEST aqui. E aqui você vai ter que selecionar qual é o CEST dele. Se você não souber, você vai ler aqui as informações e tentar achar qual é o mais próximo do que esse produto representa. No caso desse aqui, o CEST é este. E o tipo do item, você vai preencher normalmente mercadoria para revenda, a não ser que seja uma fábrica, ativos, serviços, enfim. No e-commerce o comum é mercadoria para revenda. Você vai precisar de preencher para tirar nota fiscal eletrônica, etc. Somente esses quatro primeiros. Ele tem mais algumas informações aqui. Para você tirar nota fiscal eletrônica, se você for do SIM, você não precisa preencher isso aqui. Mas é sempre bom você consultar com o seu contador após emitir a nota, ver se todos os campos estão de acordo com o que o seu contador entende que é certo. Lembrando que no Brasil a nossa lei é tão confusa que cada contador acha que o certo é uma coisa. Então, mas eu te garanto que com esses quatro preenchidos aqui, temos umas configurações de CFOP, etc, que nós vamos fazer posteriormente. Só quando, na verdade, nesse passo a passo nós ainda vamos abrir a empresa, vamos mostrar todo esse processo para vocês. Então vai demorar um pouco para a gente configurar essa parte de imposto. Lembrando que o Bling, ele tem muito tutorial na internet do próprio Bling. Então, se alguém quiser adiantar esse passo, pode procurar no Bling, pode procurar nos tutoriais do Bling, no campo ajuda do Pro aqui embaixo, tem um campo ajuda aqui. Aqui você já pode, você põe aqui, ele vai te dando várias informações. Então você pode adiantar isso. Aqui no passo a passo, essa parte tributária vai ficar um pouquinho mais para frente. Aí vem as abas fornecedores, que você não precisa mexer, estoque, que você não precisa mexer e tags, que você não precisa mexer. Lembrando que o Bling, ele tem muitas informações. Algumas empresas podem ser que usem alguma dessas abas, outras não. Eu vou mostrar aqui o que eu uso com meus clientes, que dá certo e que funciona muito bem e, é claro, você pode customizar do jeito que você quiser, tá ok? Normalmente, essa abas fornecedora você cadastra para dar entrada na nota, a gente não vai usar. O estoque a gente não vai controlar por aqui. Você pode fazer uma configuração, dependendo da empresa, estoque mínimo, massa, cross-doc, da localização, você pode ter mais de um estoque, filial, etc. O saldo inicial, só que nós não vamos usar nada disso por aqui. Eu vou mostrar depois para vocês por hoje o que nós vamos fazer. Tags, você pode criar algumas tags, tipo marca, grupo, cor, para você poder administrar melhor os seus produtos. Eu não vou mexer com isso agora, tá? E aí, finalmente, a gente chega em dados gerais. Primeira informação que a gente... Eu vou mostrar quais são as informações aqui que tem que ser preenchidas. Se você quiser, você pode preencher todas. Eu vou mostrar só as obrigatórias, tá? Fazendo com essas, você vai conseguir mandar esse produto para todos os marketplaces, para o site, etc. Vamos pegar aqui a descrição do produto. O SKU tem que ser preenchido, que é a referência do produto. O tipo, produto, formato simples. Isso aqui, posteriormente, eu vou fazer aulas explicando como é que é o formato com variações, que seria, por exemplo, voltar a 110, 220. Com composição, que seria, ah, quero montar um kit. Nós não vamos falar disso aqui agora. Esse aqui é um produto simples. Até por isso, eu resolvi começar por ele. Aqui eu vou pôr preço de venda. Vai ter um vídeo sobre precificação aqui, tá? Nós já fizemos a precificação e nós vamos vender esse produto por... Peraí, 129,90. Unidade, o N, né? Aqui pode ser, por exemplo, quilos ou, por exemplo, tênis, normalmente usa PR, né? Que é par. A situação é ativo. O peso líquido. Na descrição, eu já pesei e tá aqui, 500 gramas. Você vai pôr... Bloqueado que é 0,50. O peso bruto, normalmente é o peso do produto mais embalagem, sabe? Eu, normalmente, eu ponho umas 200 gramas aqui a mais. Volume, você não precisa preencher. Itens por caixa, você não precisa preencher. Largura, altura e profundidade é obrigatório e é em centímetros. Então, eu já medi, tá aqui no cadastro. 16 por 12 por 5 centímetros. Então, eu venho, largura 16 por 12 por 5. Obrigatório esses campos. Unidade medida centímetros aqui, né? Getim EAN é muito bom. Esse aqui é o código de barras, Getim barra EAN. É muito bom que seja cadastrado. Eu peço desculpa, eu não me preparei. Dá uma pausa, eu vou lá buscar e já volto. Tô de volta agora com o produto. O que que acontece? O Getim, ele é muito utilizado pra você vender no Google, fazer análise do Google pro seu site, pra dar match nos marketplaces. Então, se o produto tiver EAN, tem alguns produtos que não tem, produtos artesanais, por exemplo. Mas se tiver, é de grande importância você colocar, tá? Tem alguns lugares que aceita. O site, você vai conseguir vender no site, no mercado livre, sem o EAN. Mas tem alguns marketplaces, por exemplo, que sem EAN você não consegue vender, né? De shoes, por exemplo. Então, eu vou digitar aqui o EAN. 7, 8, 9, 5, 0, 9, 9, 0, 8, 9, 4, 9, 3. No EAN tributário, você vai repetir o mesmo. Produção, não é própria, é terceiro, né? Não sei se esse tipo de estratégia de fábrica. Data de validade, aqui você vai pôr se você tiver produtos perecíveis. Eu não trabalho com produtos perecíveis, no momento. Condição, novo ou usado, que novo. Preto e grátis. Esse campo aqui é muito importante para quem for vender no mercado livre, tá? Se você não selecionar... Esse campo só serve para o mercado livre. Não quer dizer que você vai dar preto e grátis nos outros lugares. Mas se você não selecionar aqui corretamente, ele não vai cadastrar o produto corretamente lá no mercado livre. Depois você não consegue alterar, aí é uma porcaria. Então, aqui, qual que é a regra aqui? O mercado livre, hoje é dia 21 de agosto. Até dia 19, acima de R$120, você era obrigado a dar frete grátis. Agora é a partir de R$99, tá? Então, todos os produtos acima de R$99, você vai ter que pôr frete grátis, sim. Tá? E se pôr R$129, obviamente o frete grátis é sim. Lembrando que isso aqui, isso é um campo que é usado só para o mercado livre. Agora tem a marca, a marca, eu vou pôr aqui Sharps. E, por fim, a categoria que nós ensinamos no último curso, na última aula. Quando eu clico, ele já abre a árvore de categorias. Por enquanto, eu cadastro acessórios, ferramentas elétricas e ferramentas manuais. Eu vou clicar nessa setinha aqui ao lado de acessórios e vou selecionar brocas e fresas, que é esse caso. Tá? Confiro tudo, vejo se ficou certinho. Estou recapitulando as principais, as que a gente tem que mexer obrigatoriamente. Informações adicionais, arquivos e imagens, tributação e dados gerais. Tá? Está tudo certinho. Clico em salvar. Isso está cadastrado o produto. E agora, no próximo vídeo, eu vou mostrar como integrar esse produto no mercado livre. Tá bom? Até o próximo vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aí que eu vou responder. Siga o canal, clique em curtir, acompanhe, mande seus amigos, fortalece aí, porque tem muito conteúdo aí para vir. E é isso. Até o próximo vídeo.